A transladação da Santa Casa de Loreto A santidade convém a tua casa, Senhor. Salmo 92, 5 A Santíssima Virgem possui a plenitude de todas as graças, esteve cheia para si. Quanto mais algo se aproxima do princípio em um gênero qualquer, tanto mais participa do efeito deste princípio. Por esta razão diz Dionísio que os anjos que estão mais próximos de Deus participam mais que os homens das bondades divinas. Vejamos, Cristo é o princípio da graça, por seu próprio poder como Deus, como homem e como instrumento. Por isso, diz São João, no capítulo 1, versículo 17 E como a Santíssima Virgem foi a mais próxima de Cristo, segundo a humanidade, pois ela recebeu a sua natureza humana, por esta razão devia obter de Cristo maior plenitude de graça que os demais. Efetivamente, a Santíssima Virgem recebeu as três perfeições da graça. A primeira, como dispositiva, pela qual se fazia apta a ser mãe de Deus. A segunda perfeição lhe veio pela presença do Filho de Deus encarnado no seu seio. A terceira, a perfeição final, que possui na glória. É evidente que a segunda perfeição é mais importante que a primeira, e que a terceira mais que a segunda, na ordem para o bem. Pois, primeiramente, em sua santificação, alcançou a graça que a inclinava ao bem. Na concepção do Filho de Deus, se consumou a graça pela qual foi confirmada no bem. E em sua glorificação, chegou a consumação da graça, porque se aperfeiçoou no gozo de todo o bem. Também esteve cheia de graça para os demais. Deus dá a cada um a graça que necessita para cumprir a sua missão. E posto que Cristo, enquanto homem, foi predestinado e escolhido para ser Filho de Deus na virtude de santificar, lhe foi próprio ter tal plenitude de graça, que refletisse em todos, segundo está escrito. E todos nós participamos da sua plenitude. João, capítulo 1, versículo 16. Quanto à Santíssima Virgem, obteve tamanha perfeição de graça que foi posta o mais próximo do autor da graça. Por isso mesmo, recebeu em si o que está cheio de toda a graça. E dando-lhe a luz, derramou de certo modo a graça sobre todos. É inquestionável que a Santíssima Virgem recebeu de um modo eminente o dom da sabedoria, a graça dos milagres e também o dom da profecia, mas não recebeu esses dons para que tivesse o uso dessas e de outras graças semelhantes, como o teve Cristo, mas na medida que o exigia a sua condição. Possui com efeito o exercício do dom da sabedoria, ordenando a contemplação, conforme o que está escrito. Ora, Maria conservava todas essas coisas meditando-as em seu coração. Lucas 2, 19. Mas não usou da sabedoria para ensinar, porque isso não convinha ao sexo feminino. Tampouco convinha fazer milagres durante sua vida, porque, nesse tempo, a doutrina de Cristo devia ser confirmada com milagres, e por isso, só a Cristo e a seus discípulos, que eram portadores da doutrina de Cristo, conviam fazê-los. Por essa razão, se diz também que São João Batista não fez nenhum milagre, a fim de que por todos se encaminhassem para Cristo. Teve, porém, o uso da profecia, como se vê no cântico que compôs, Minha alma engrandece o Senhor.